Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marisa, coordenadora do curso de farmácia aqui do Oswaldo Cruz e hoje eu quero falar um pouquinho de algumas coisas com vocês, tá bem? Vou falar um pouquinho da história do curso, da minha história como farmacêutica, das áreas de atuação e fico aí à disposição para tirar qualquer dúvida sobre o curso, tá? Vocês fiquem bem à vontade. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho dessa instituição, tá? Eu sou filha da casa, né? Eu me formei aqui, eu entrei aqui na quarta turma de farmácia. Então, o Oswaldo Cruz, ela tem uma história muito bonita. A gente, a faculdade começou, o curso de farmácia, tá? A gente começou em 81. Então, a gente tem uma história de muitos anos e de muita dedicação, né? Para a gente montar um curso, estruturar um curso de muita, graças a Deus, muita aceitação hoje no mercado e grande visibilidade. Então, eu sou filha da casa mesmo, eu sou da quarta turma e a gente entrou assim, a gente tinha um desafio. Aqui em São Paulo, na capital, a gente tinha curso de farmácia, a gente tinha a USP e nenhum outro curso de farmácia. Então, vocês imaginem, né? Tinha muita concorrência e esse curso foi se estruturando dessa forma, né? Com pessoas que tinham muita vontade, né? De fazer esse curso virar, fazer história, né? E aí a gente tinha, muitas pessoas passaram por aqui e a gente foi construindo isso aos poucos. A gente sempre trouxe essa questão, eu quero levar esse nome para frente. Então, isso foi muito legal. A gente teve uma grande pessoa que nos ajudou muito, a doutora Maria Aparecida Puxê Campos, foi minha diretora. O diretor acadêmico tem o nome dela hoje, né? E ela trazia muito, ela falou assim, eu quero esse curso lá em cima. Ela era da USP, catedrática da USP e a gente foi fazendo isso, tá? E aí a gente saía no mercado, a gente foi ganhando espaço e o nome foi se criando, né? E aí a gente tem, então, historicamente desde 81, né? Esse curso. A gente hoje, pessoal, nós temos como faculdade particular, a gente tem a maior carga horária do país, tá? Então, a gente tem um curso denso, eu reconheço, mas isso cria um diferencial. A gente tem muito curso de farmácia hoje, né? Então, vocês sabem que vários cursos, né? A gente tem uma abertura enorme, mas a gente tem que ter um diferencial. Então, a gente tem um diferencial aqui dentro dessa casa, tá? De uma estrutura curricular muito preocupada com a atualidade, a gente está sempre atualizando, né? Estamos até numa nova fase de atualização, porque a demanda de mercado mudou muito, né? A gente tem uma carga horária que a gente faz questão de manter com mais de 5.200 horas, tá? Então, é um curso preocupado com as áreas de atuação, que são muitas e eu já vou falar isso com vocês. A gente quer que vocês tenham esta base para todos esses segmentos e é muito grande. Então, a gente tem que ter um curso muito bem desenhado para isso. Profissionais específicos também. A gente faz muita questão, principalmente na parte aplicada, de ter professores com a bagagem daquela, daquele segmento para trazer a realidade para vocês. Isso é uma grande preocupação e a gente tem todo o apoio para manter isso, tá? É um curso pessoal matutino, tá? Por conta dessa carga horária. Quando a gente começou, como era uma carga horária muito extensa, A doutora Maria Aparecida Puxê, ela falou isso, ela falou assim, vamos fazer um integral condensado, né? Então, o que a gente tem? A gente começa às 7h10 da manhã, a gente vai até meio de meia, 1h20, né? Segunda a sábado, né? Então, a gente tem o sábado mesmo. Muita gente, quando vem fazer matrícula, pergunta, tem aula mesmo ao sábado? Tem, pessoal, a gente precisa disso, porque vocês estão sendo formados para um mercado muito competitivo. Você tem que fazer a diferença, tá? O quinto ano não é. O quinto ano, né? Ainda estamos falando anual, mas a gente está semestralizando o curso, né? Então, vamos dizer os dois últimos semestres, a partir do ano que vem, eles são no período noturno, tá? Então, a gente deixa uma carga um pouco mais branda, não tem aula no sábado, nesse último período, tá? Para a gente, porque vocês vão para o mercado de trabalho, vocês já começam, vocês começam cedo nos estágios, mas há várias áreas que vocês irão fazer estágio e, geralmente, algumas áreas precisam, né? De um curso mais noturno, né? E aí, durante o dia, né? E vocês ficam mais liberados. Mas a gente precisa manter isso, porque faz muita diferença, pessoal. Eu digo assim, é lógico que eu sou filha da casa, sou professora e há alguns anos como coordenadora do curso, né? Então, eu também tenho uma trajetória aqui, eu digo que é a minha segunda casa, né? Então, a gente, eu bato muito nessa tecla de manter essa estrutura curricular, porque a gente tem que ter um diferencial. Tá ok? Então, essa é a nossa casinha. A gente é praticamente uma família e é uma família mesmo. Nós temos um contato com os alunos, o professor conhece aluno. Lógico que nós estamos vindo de uma pandemia, então, esses dois últimos anos foram um pouquinho diferentes, mas a gente se esbarra no corredor, a gente fala de vocês, a gente não quer que você seja um número aqui dentro, tá? Eu quero acompanhar vocês. Lógico, dentro de todo alcance de uma faculdade, é um outro nível, mas a gente faz questão de acompanhar, de... Tem questões pessoais que a gente acaba se envolvendo, porque vocês são pessoas. E eu quero que vocês sejam profissionais, não só bons farmacêuticos, mas eu quero que vocês sejam pessoas boas também. Isso, pra mim, é essencial. Então, a gente passa, a gente tenta passar isso ao máximo aqui nesse curso, tá bem? Bom, pessoal, em relação às áreas de atuação, eu acho que vocês vão ficar muito felizes, tá? Farmácia é um curso denso, muito denso. Então, eu vou dizer dois ingredientes fundamentais pra esse curso, tá? Primeiro, vocês vão ter que gostar de química e da área biológica. A gente casa muito bem isso. Mas nós transitamos, eu até brinco que eu falo que a gente é de muitas áreas, né? A gente transita pela área de exatas, de biológicas, de humanas, né? Então, é denso mesmo. Mas você tem, a hora que eu falar da área de atuação, muitos de vocês vão ficar muito surpresos, tá? Oficialmente, a gente tem mais de 70 áreas de atuação. 70. Só que se eu subclassificar isso, você vai dar, a gente vai ter cento e poucos, duzentas, porque a gente pode subclassificar. E muita gente não tem noção do que o curso de farmácia traz pra gente. Então, por exemplo, ainda tem isso, mas hoje nós estamos em 2021, né, gente? Muita coisa mudou. Mas eu, quando optei em fazer o curso de farmácia, e eu optei por quê? Porque eu tinha muita, gostava muito de química e da área de biologia, corpo humano, né? E quem, meu irmão fez química aqui também, então, vê que é tudo da família. E ele me orientou, falou, Marisa, tem farmácia, abriu curso de farmácia no Oswaldo Cruz. Eu também não tinha a percepção do que o curso ia me trazer, mas tinha aquilo que eu mais gostava. E eu me encontrei no curso e fui vendo o leque que eu tinha. Eu fui vendo a quantidade de áreas que eu podia atuar. Mas como falavam pra mim, você vai trabalhar numa farmácia? Você quer ser balconista? Eu posso trabalhar numa farmácia, sim, mas eu posso trabalhar em mais 70 e poucas áreas, tá? Então, eu vou começar dos segmentos mais tradicionais e vocês vão ver a amplitude disso, tá? A gente tem um foco maior mesmo com medicamento, tá? Eu acho que eu, por curiosidade, sou professora de farmacologia, né? O estudo dos medicamentos. Sou apaixonada, né? Mas realmente é uma das coisas que mais cobram da gente, né? Posso usar, não posso usar, né? Você que é farmacêutica e ainda bem que a gente tem esse reconhecimento, tá? Mas a gente transita maravilhosamente bem também na área de cosméticos, que cresce muito, tá? Na área de alimentos também, que pouca gente sabe. Então, eu vou dividir um pouquinho pra vocês, tá? Dentro desses segmentos maiores, eu vou subclassificar um pouquinho, tá bom? Por exemplo, eu gosto de farmácia pro... Dentro da área farmácia mesmo, eu posso trabalhar? Sim, todo estabelecimento tem que ter um farmacêutico responsável. Você pode trabalhar, sim, na farmácia, deve até. Hoje, a gente tem que entender que tem que ter orientação pra uso racional de medicamento. Nós temos uma história no Brasil de automedicação e autoprescrição muito fortes, tá? A gente precisa trabalhar muito contra isso, tá bem? O medicamento, gente, é como um veneninho, né? Um pouquinho a mais você já causa um estrago muito grande. Então, farmácia, uma drogaria, sim. Farmácia de manipulação, sim, né? E a farmácia de manipulação, a gente é um dos países onde isso é mais disseminado, tá? Mas a gente pode falar da farmácia de manipulação. Você vai fazer parte de cosmético, de medicamento. Hoje, nós temos segmentos específicos pra farmácia veterinária também, né? Farmácia magistral, que a gente chama que é de manipulação. Então, a gente tem diferenças no mercado. A homeopatia, alopatia tradicional, veterinária. Então, a gente tem inserção em tudo isso, tá? Dentro dos hospitais, tá? Hospital é uma área que me atrai muito, obviamente, né? Por eu ser da área clínica. O farmacêutico dentro do hospital hoje, ele tem um status muito melhor. É uma coisa que a gente batalhou durante muito tempo. Temos muito a crescer, mas a gente já conseguiu um espaço muito legal, tá? Então, a gente trabalha toda a regulamentação. Quais medicamentos a gente usa nesse hospital? Existe uma parte administrativa, que o farmacêutico está inserido, tá? Mas nós temos uma parte clínica. Você faz parte, o farmacêutico faz parte de uma equipe multidisciplinar. Com médico, nutricionista, fisioterapeuta. Vamos acompanhar a paciente. Vamos ver a medicação desse paciente. A gente tem um foco muito grande com a parte de medicação, mas é óbvio que pra você ser um farmacêutico clínico, você tem que ter esse entendimento das doenças, do diagnóstico. Nós não fazemos diagnóstico, nós não fazemos esse receituário, obviamente, de medicações que precisam de uma prescrição, tá? Mas a gente trabalha junto com esses profissionais que acompanham esse paciente. Então, a gente é um profissional e tem esse espaço tão grande, é uma área linda, né? Hoje, a gente tem residência farmacêutica, né? Então, os alunos hoje prestam residência farmacêutica. E eu fico muito feliz de saber que isso tem crescido muito, porque sempre a gente batalhou muito. A gente, eu fiz, por exemplo, na minha época, estágio em hospital, no Hospital São Paulo até. Mas eu não consegui, eu não tinha acesso ao paciente, né? Eu até me inseri numa área que é nutrição parenteral, né? Pacientes que não conseguem ter uma nutrição enteral, tem uma nutrição parenteral, né? Administrada na corrente sanguínea desse paciente. E tem que ser muito bem preparada. O farmacêutico prepara isso. Então, há muitos anos atrás, eu preparava também. Mas eu tinha curiosidade de chegar no paciente. Mas eu não podia ainda, né? Hoje, isso foi crescendo muito, tá? Dentro, aí vamos para uma área que desperta a vontade de muitos alunos. Eu digo pela Osvaldo, pela FOC, mas de muitas outras áreas, que é a indústria. Você pode ir para uma indústria de medicamentos, cosméticos, alimentos. Hoje, também, de produtos usados para diagnóstico. Então, existem também outras grandes áreas que você também pode atuar, tá? A indústria tem vários nichos diferentes, né? Você pode fazer desenvolvimento de formulações, tá? Você pode fazer, trabalhar dentro do controle de qualidade, físico, químico, biológico, né? Você pode trabalhar na gestão da qualidade. Você pode trabalhar em pesquisa clínica, né? Que é um outro segmento muito legal, né? A pesquisa clínica, ela tem... O que é isso? Qualquer substância, pessoal. Vamos pegar um medicamento, né? Uma substância nova, uma molécula nova. Quando ela é desenvolvida, geralmente, isso é desenvolvido mais nas matrizes das multinacionais, né? Isso é um fato. Uma molécula nova, ela leva 15 anos para chegar, possivelmente, ao mercado. Então, quando você desenvolve, isso está muito avançado também. Dentro do desenvolvimento de molécula, nós também podemos trabalhar, tá? Então, só uma observação dentro desse caminho, existem disciplinas no nosso curso, só para você avaliar o que você pode mudar naquela molécula, tá? O que a gente pode fazer para melhorar, ampliar isso? Nossa, é fantástico isso, né? Então, lógico, eu sou uma apaixonada, mas, enfim, é muito legal você trabalhar com isso, né? Tem programas de computador, tudo. Mas tem que saber muito bem a química, eu vou mudar aqui para melhorar a absorção dessa substância, diminuir o efeito colateral, é muito fantástico. Tem muita gente nessa área, tá? Mas, então, a gente tem esse desenvolvimento dessa molécula, mas ela tem que ser testada, né? Primeiro em animais, depois em seres humanos, que é a fase clínica, né? Que a gente chama de pesquisa clínica com suas fases. Dentro do hospital você faz isso, existem grupos, né? Existem empresas específicas que fazem também essa pesquisa e o farmacêutico tem um mercado enorme nisso, tá? Então, você trabalha, por exemplo, também dentro da indústria, no SAC, na farmacovigilância, porque um medicamento, um cosmético, você sempre vai olhar, principalmente medicamento. Ele passou 15 anos por estudo? Passou. Posso ter segurança máxima? A gente tem uma segurança, mas ao longo da comercialização dele, né? Durante a vida toda, ele vai ser analisado. E a gente tem uma vigilância sobre essa substância, é a farmacovigilância. E tem muitos alunos, né? Que trabalham nesse segmento. Então, a gente tem, pessoal, isso para medicamento, cosmético, alimento. Vejam a amplitude disso, tá? Lógico que aí eu falo, os alunos falam assim, Pro, eu gosto muito de bancada. Então, ele pode, obviamente, ficar mais no controle, no desenvolvimento. Tem aluno que gosta de bastidores. Não há problema na nossa área. Você pode até escolher o seu perfil melhor. Eu gosto de papel, Pro. Ótimo. Curiosidade para vocês. A gente tem uma parte que, a maior parte, não é tão apaixonada. Mas é fundamental para nós. A parte de leis, de diretrizes, né? Tudo é fechado com lei. Então, a gente tem várias disciplinas que abordam isso, né? Concursos para farmacêutico exigem muito isso. Então, aí também é uma dica. Nós temos em várias entidades públicas concursos, tá? Inclusive para a Polícia Federal, Anvisa, né? Hospitais públicos, né? Aí para SUS, né? Unidades básicas de saúde. Então, tem vários segmentos que você pode prestar concurso, né? Tem umas áreas muito bem remuneradas também. Aeronáutica, exército, marinha, né? Tem farmacêutico, concurso é bem, bem disputado, né? Mas também, financeiramente, você tem um retorno muito grande, tá? E também o pessoal gosta muito de perícia, né? Na Polícia Federal. Então, é uma área que o pessoal adora, né? Então, eu estou dizendo assim, isso só para vocês terem uma ideia do leque, né? Você trabalha também com análises clínicas e toxicológicas, né? Então, até dentro de perícia, dentro perito criminal, é óbvio que isso é muito forte, né? Para você saber fazer uma avaliação, uma análise, né? Então, você tem toda essa parte de análises clínicas, né? A gente também tem, pessoal, outras, uma coisa um pouquinho mais, um pouco mais nova, vamos dizer. Talvez poucas pessoas saibam. Hoje a gente pode ter um consultório farmacêutico, tá? Então, por exemplo, tem pessoas aí que são pioneiras nisso. Tem todo... O que nós podemos fazer dentro desse consultório farmacêutico? Nós podemos, como farmacêuticos, a gente pode fazer orientação e algumas medicações que não são taja vermelha, que não são taja preta, né? Obviamente, nós não podemos prescrever esse tipo de medicamento, mas aquelas medicações isentas de prescrição, que você vai lá e compra, né? A gente pode fazer uma orientação e, inclusive, prescrever, tá? Aqui na FOC mesmo, a gente tem um curso de pós, só de prescrição farmacêutica, né? E hoje, dentro disso, eu queria mostrar para vocês um pouco mais, por exemplo, o que eu posso prescrever, além desses medicamentos alopáticos? Você pode fazer uma pós em homeopatia. A gente tem homeopatia na graduação, mas a pós vai te dar um embasamento muito maior para prescrição. Terapia, a medicina chinesa, né? Então, olha só, a gente pode... É óbvio que você tem que estudar muito. Eu fiz pós em homeopatia, por exemplo. Me interesso pela terapia oriental chinesa, acho muito curiosa, mas tem que estudar muito, tem que ter pós. E você pode prescrever esse tipo de produto, tá? Fitoterápico, que todo mundo, né? Fala assim. Fitoterápico, né? Uma terapia mais natural que vem das plantas medicinais, né? A gente tem aqui, a gente trabalhou muito tempo com o orto medicinal, né? Então, a gente, agora, após pandemia, a gente vai resgatar tudo isso, né? É uma área maravilhosa. Então, a gente sabe o que tem naquela planta, a gente sabe como extrair aquilo, porque vocês têm disciplinas só para isso, tá? E você pode, depois, também, fazer uma fitoterapia clínica. A FOC também tem esse curso de pós. Você pode trabalhar nisso. A acupuntura, né? Todo mundo, a gente não sabe, mas a gente pode também fazer uma pós. O conselho aqui, o conselho regional, trabalha muito com essas frentes, né? Tanto dessas partes que você pode participar. Você pode fazer a pós de acupuntura, trabalhar com isso. Uma coisa que eu também gosto muito e me interessa são os florais, né? Você também pode ir nesse segmento aromaterapia. Então, tem coisas que, mesmo nossos profissionais, a gente, às vezes, não sabe do alcance que a gente pode ter. Então, pessoal, vejam só, nós temos segmentos maiores, né? E, dentro disso, você vai fragmentando cada vez mais. Então, lógico, essa história do consultório, pessoal, é uma coisa mais recente, né? A gente tem que ter todo um trâmite de como montar. Tem que ter um entendimento, tem que ter pós, né? Tem que ter responsabilidade. Mas, poucas pessoas conhecem isso, né? Então, a gente está focando um pouco mais, também, nesse tipo de trabalho aqui com o nosso aluno, para ele entender aonde ele pode atuar, tá bem? Deixa eu ver se faltou, né? Porque são tantas áreas, né? Então, eu acho que, dentro, só para a gente ter esse fechamento, pessoal, tem um, também, por exemplo, eu falei para vocês um pouco da parte de leis, né? Existem, a gente sempre está na parte legal, alguns alunos gostam muito. Para vocês terem uma ideia, tem alunos que fazem farmácia e depois direito, tá? Ou concomitantemente. Então, tem nichos de mercado maravilhosos para esse profissional. A gente tem que saber, obviamente, de leis e tem um segmento dentro de todo registro de produto, a gente chama de assuntos regulatórios. Então, tem muito campo para profissional, também, nessa área. Porque você imagina um produto, um medicamento, um cosmético, né? Um kit, várias coisas diferentes, né? Você tem que ter essa noção. E aí, eu estou lembrando, aqui, também, mais de uma área que muita gente adora, que é o marketing farmacêutico, né? A gente, aqui, também, tem a voz, né? Que a gente, praticamente, tem de todos os segmentos. O marketing, tem aluno que adora, gente. Eu tenho, por exemplo, quando você vai, existe, vocês não conhecem, né? Ou alguns já devem ter ouvido falar. Existem muitos propagandistas de medicamento. Eles visitam consultórios e vai conversar com o médico. Hoje, eles estão recrutando muito farmacêutico, né? Para ter mais propriedade. Ele consegue argumentar sobre aquele medicamento, né? Aquela bula para nós, que é enorme, né? A gente estudou aquilo tudo, tá? A gente tem capacidade de argumentar e discutir. Então, o recrutamento de profissional farmacêutico para esta área está muito grande. Então, também na área cosmética, tá? Dentro aí do que eu falei dos alimentos, também a gente tem, né? Hoje, está todo mundo falando muito de suplemento. O suplemento não é medicamento, mas eu acho que é um nicho de mercado também para você entender. Porque muita coisa errada é feita em suplemento, em nutracêuticos, né? Hoje, as pessoas exageram, mas com responsabilidade a gente pode também fazer essa orientação, né? Então, são áreas bem interessantes. E tem gente que gosta de divulgar tudo isso, que é o marketing. Então, quantos alunos eu tenho também que fazem ou uma graduação em marketing ou depois em marketing específico farmacêutico, né? Porque, gente, são afinidades. É o que eu digo. Quando o aluno chega aqui, o aluno fala, nossa, profissão, tantas áreas. E você vai desvendando. O véu vai se abrindo ao longo da faculdade, né? A gente faz isso muito nas semanas farmacêuticas, né? Que a gente dedica, basicamente, o diretório que organiza muito bem isso. A gente traz ex-alunos. A gente gosta muito disso. E mostrar a atuação deles. Porque vocês vão ficando surpresos com as áreas que vocês podem atuar. E nada mais do que a realidade. E eles vão abrindo, ó. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E isso vai abrindo ao longo da faculdade. Tem alguém que fala, pô, é muita área, eu não sei exatamente o que eu quero. O que eu gosto. E aí a gente tenta, olha, você gosta mais de clínica, você gosta de bancada, você gosta de mais área de papel, de regulatório. A gente vai tentando. E aí, aos poucos, todo mundo acha o seu espaço. Isso é uma coisa que eu quero enfatizar. Espaço, tá? A gente tem uma área muito grande, pessoal. Então, eu brinco que desempregado é muito difícil o farmacêutico ficar. Ele pode não estar no lugar exato que ele queria estar. Mas ele vai, aos poucos, achar o seu lugar ao sol. Mas, pra isso, óbvio, muito estudo, muita dedicação, tá? Muita gente me pergunta, pesquisa. Com certeza, tá? Pesquisa de qualquer área, do que você quiser. A gente tem... A que você faz nas universidades públicas. Muita gente ingressa naturalmente. Mas tem muito aluno que gosta, né? Às vezes, trabalha já na indústria e vai fazer a pesquisa específica daquilo. A gente tem, sim, um campo que a gente até aumentou o cargo horário por conta disso. Por conta de uma nova linha, né? Que de umas décadas pra cá pegou mais peso, né? Que são os produtos biológicos, né? Então, a gente tem que ter disciplinas mais específicas pra isso. Então, a gente tem... Vocês têm biotecnologia, biologia molecular, processos biotecnológicos. E aí, especificando, porque isso é atualidade, né? Farmacêutico tem todo o papel nesse segmento também. Tá bom? Bom, não sei se eu tenho algumas coisas que geralmente me perguntam. Então, acho que eu posso até fazer uma resposta. Pro a gente disputar muito espaço com quem? São perguntas muito comuns quando eu faço divulgação de curso de farmácia. Gente, é natural você ter mais de um profissional que pode trabalhar no mesmo segmento que você. Tá? Então, por exemplo, quando eu tô falando de cosmético, controle de qualidade, desenvolvimento, também medicamento, nós temos um espaço que a gente tem com químico, tá? É natural. Tem outros, né? Na área de alimentos, a gente, lógico, aí tem mais, né? Um engenheiro de alimentos. Então, precisa ver o que você é mais apaixonado, né? Eu acho que alguns segmentos ninguém, obviamente, farmacêutico mesmo. Dentro do mar. Eu preciso de um farmacêutico clínico. Você é esse farmacêutico, tá? Eu quero farmacêutico pra esse desenvolvimento, né? A química farmacêutica, o planejamento de fármaco, é óbvio que você tem disciplinas muito específicas, tá, pessoal? Mas é óbvio, né? A gente tem algumas áreas, a gente disputa espaço com o biomédico, né? A gente com o químico. Mas todo mundo tem o seu espaço. Cada um vai criar, né? Mas a gente tem, em vários segmentos, essas questões de outros profissionais, tá? E eu estava, né? Porque são tantas áreas. E tem uma área, pessoal, que tá criando muita moda. E a gente tem que fazer também uma pós. Falei muito do biomédico, né? Que se inseriu muito bem nessa área. E a gente tá começando, né? Já com um pouquinho mais de peso nesses últimos dois, três anos. Que é a farmácia estética, né? Aqui também tem o curso de pós, né? Então a gente é aqui, graças a Deus, todos esses segmentos. O farmacêutico, mas assim, o que eu digo? A gente não pode deixar isso. A estética, ela tá muito ampliada, tá? Dermatologista sempre teve esse foco. E aí, biomédicos, dentistas, eles foram dentro do C, da sua formação, se inserindo. Farmacêutico pode, mas ele tem que estudar muito, tá? Pós em farmácia estética, você pode sim, tá? Tem gente que fala, ai, pra ter um certo preconceito. Eu digo que não tem que ter preconceito. Você tem que ser feliz naquilo que você escolher. Se você gosta de estética, faça bem feito, tá? Se você gosta de alimento, vá atrás do seu espaço, né? Estudando e se mostrando ser um bom profissional. Tudo na vida é assim. Então, a farmácia vai te dar mais de 70 caminhos e mais de não sei quantos subcaminhos. Você pode ser o melhor dentro daquele segmento, desde que você estude e faça bem feito. A disputa sempre vai existir. Você tem que ter uma boa base, que é o que a gente gosta muito de enfatizar aqui. E a gente tem uma grande responsabilidade com isso, tá? Base. E lá na frente é estudar diariamente. Eu, como professora, estudo diariamente. Muda isso, muda aquilo, é medicamento novo. E eu falo assim, meu Deus, eu acho que eu não sei nada. Isso é o segredo de você um dia chegar. E é isso que eu quero passar para os meus alunos. Eu tenho tanto orgulho, vocês não têm ideia. O que é o meu orgulho maior de eu ver aluno e aprender com o ex-aluno? Porque, na verdade, isso é, para mim ser docente, eu quero que esse profissional seja muito bom. Eu quero que ele supere e eu quero aprender com ele. Tem uma coisa aqui que eu quero te deixar, que eu acho que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem aqui. Trazer ex-alunos para darem aula aqui. Eu sou ex-aluna, eu comecei bem, né? Eu fui chamada, eu tenho tanto orgulho disso. E quantos ex-alunos meus estão aqui hoje muito melhores do que eu, né? E que orgulho eu ver isso. Nem esse é o mérito daqui que até me emociona. Porque você quer o melhor pela sua casa. Então, você vem, você vem com carinho, é a sua casa. E você quer dar o seu melhor. Isso é um preciosismo que eu agradeço muito, né? Quem começou isso? A doutora Maria Aparecida. Ela falou, eu confio no meu ex-aluno. Eu confio naquele aluno que eu formo. E eu quero ele nessa casa. O professor Miele, que é o diretor da instituição, mantém isso. Enquanto a gente puder manter, eu quero sempre esse meu aluno. Porque eu confio e sei que ele vai fazer o melhor por essa instituição. Tá bom? Eu queria falar, era isso, de forma, de atuação, um pouquinho da minha história. Se tiver, em Mare, se tiver alguma coisa, não tem, não tem problema. Mas eu tenho sempre à disposição. Quem assistir isso depois, eu sei que vai ficar gravado. Podem entrar em contato. Eu faço questão de conversar. A gente marca um horário aqui, que a gente pode fazer isso. Mostrar a faculdade, mostrar a grade curricular, que está disponível para vocês. Vai mudar um pouquinho. Nós vamos ter uma mudança aí, 2022. E eu fico à disposição de todos vocês. Espero que tenha ajudado um pouquinho a ver um pouco tantos segmentos que a gente tem para atuar. Tá bem? Tá bem? Tchau.